Fala galera, beleza? E o Romano aqui pra mais um vídeo, mais um vídeozinho aqui de pubs de light aqui na versão de computador E galera, seguinte, mano, hoje eu vou fazer um vídeo, cara, porque eu tô realmente, cara, preocupado com o futuro do pub, beleza? Do pub light, então, você que tá chegando no vídeo aí, moleque, cara, preste bem atenção no que eu vou falar pra vocês, beleza? Olha onde é que eu me enfiei, brother, eu sou mestre em fazer essa cagada, eu tomei ele um dano logo de cara Seguinte, mano, eu tô bem preocupado, na real, com o futuro do jogo, que eu tô vendo, mano, de hack, mano Sendo vendido livremente e tem gente que compra isso ainda, mano, é uma parada, assim, assustador, tá ligado? Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas Eu vou entrar nesse assunto, cara, mas primeiramente aí, se você, né, tiver esquecido, tô aqui pra lembrar vocês Deixa um like aí pra ajudar na divulgação desse vídeo, beleza? Beleza? Seu like é muito importante, já chega aí deixando o dedo no like Se você não é inscrito no canal, molecada, se inscreva aí, tá certo? Vem fazer parte da família, seria uma honra ter você aqui, beleza? Tamo junto e preste atenção nesse vídeo, mano, que eu vou falar aqui, mano, é realmente o que tá acontecendo, tá certo? Eu ainda fico chateado de ter que fazer um vídeo desse Porém, mano, tá me incomodando, cara, então eu vou colocar a minha opinião aqui Se você discorda de mim, cara, coloque nos comentários aqui o que você discorda Porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão acabar concordando com o que eu tô falando E o que eu tô falando realmente faz muito sentido Cara, qual é a proposta de você estar jogando um jogo, mano? Você se divertir, correto? Você brincar com seus amigos, jogar, se divertir, zoar Normalmente você vai se estressar também, tá certo? Tem um cara ali embaixo, ó Você vai se estressar também porque faz parte disso, mano Então você pega um jogo, joga um jogo, se diverte, brinca Com o intuito de, né, mano? Jogar, mano, passar um tempo, ter um lazer, tá ligado? E, cara, as pessoas que jogam com o hack, mano Eu não sei o que que passa nessa cabeça dessa gente, brother E o pior, cara Tem gente que ainda compra hack, mano Isso é pior duas vezes, tá ligado? Às vezes você é ruim, mano É ruim, é cotoco, é noob, é bot Nunca vai aprender a jogar Daí tu baixa lá E acha que você vai jogar melhor por isso, tá ligado? Você só tá prejudicando o jogo que você tá jogando, tá ligado? Mas tem gente que é pior que isso, cara Tem gente que paga, mano Olha o cara lá, não vou nem atirar nele Tem gente que paga pra usar hack, brother Isso é uma parada surreal, mano Eu realmente, eu não acredito, mano Que existem pessoas assim Mas, na verdade, é o que mais tem, mano Se você ver aí, ó Se você ver aí, cara No mercado livre, molecada No mercado livre Se você colocar no mercado livre lá, hack Publish de Lite, mano Tem vagabundo que tá Fazendo, é Comercializando o hack no mercado livre, mano É um bagulho, cara Que eu nunca Quando eu mato um cara assim Eu nunca acho, mano Essas paradas, velho Eu nunca acho a caixinha do brother Mas, enfim Vou sair aqui Vou começar aí pra safe Que eu vou acabar tomando gás aqui Nossa, tô muito longe Normalmente você acha isso Em sites obscuros na internet, tá ligado? Sites duvidosos Mas, você tá achando Livremente, cara Isso no mercado livre, cara É surreal, tá ligado? Se você colocar no Google Tu vai achar também, mano Tá Qualquer um Que queira comprar Queira se arriscar Eu ainda vou entrar nesse assunto Consegue, mano Hoje um hack Hack pra você Ficar invisível, brother Tu fica invisível, mano Eu vi Mercado livre se vendendo É ridículo Tá ligado? Um cara duvidoso Eu vou falar no final Sobre isso ainda De você ainda se prejudicar Né? É... E não ser banido do jogo Céu de menos, tá? Ainda vou falar o... O... Algo mais grave Do que você ser banido Jogando com hack Tá certo? Mas, olha Tem hacker Que você vê Entre a parede Que você vê o boneco longe Que tem a embote Tu atira ali Aqui Acerta o cara aqui Tem macro Tem hacker Cara, hacker pode ficar invisível É muito tipo de hacker Tá ligado? E assim Qualquer um Você já tá burlando o jogo Tá ligado? Tem... Existe Tem muitas pessoas Que estão sendo banidas Sem usar hacker Mas usa mouse Que tem macro Então, mano Esse mouse É Também É... Um artifício Além que o jogo permite Você vai acabar sendo É banido Por esse motivo também Tem pessoas Muitas pessoas Colocando Nos comentários Ah, eu fui banido do nada Eu fui banido do nada Cara O teu mouse Normalmente A pessoa que é banida Porque ela tem Algum controle de recoil Esse meu mouse aqui Que eu tô usando Não Esse mouse aqui É do amigo meu Que eu pedi emprestado Já tem dois anos Eu não devolvi Mas o antes que eu tinha Desse aqui É um Bloody Tech Z7 Ele tem um sistema De macro De recoil E ele controlava Os recoil Dos meus tiros No CS Em qualquer tipo de jogo Meu mouse quebrou Né? E eu tô jogando Com esse daqui Que é um Logitech Né? Não sei a versão dele Que eu maloquei Do meu amigo Então É... Cara Isso aí é um Simples de um ban Bonito que tu vai tomar Tá ligado? Mas isso aí é um ban Na inocência Que você vai Comprar o mouse E vai jogar E vai acabar sendo banido Tá ligado? Isso aí eu achei Que os caras poderiam rever Esse tipo de punição Mas tem gente Que compra, mano Tem... Porra Hacker de 90 reais Hacker de 100 reais Parcelar em 5 vezes E aí tu bota O teu cartão de crédito lá Se você for maior de idade Show Você vai se prejudicar Mas se você colocar Um cartão de crédito Num responsável seu Num pai Num... Num mãe Num avô Num tio Num conhecido Em sites duvidosos Cara Sites que não tem Consciabilidade nenhuma Você tá se arriscando Você tá colocando Seus dados Pra que qualquer um Possa tá vendo Tá ligado? Tem um cara ali também Então assim É muito perigoso Você colocar Você comprar Porque o cara Que tá vendendo hacker O cara é um safado Tá ligado? É um aproveitador Então ele vai querer Aprovei... Ai Ai Ele vai querer Se aproveitar De qualquer modo Ele vai querer Se aproveitar Mano Opa Falou que é ruim Ele vai querer Se aproveitar De qualquer forma Tá ligado? Então ele vai Desmender o hacker Vai roubar O teu cartão de crédito Vai pegar os dados Vai limpar tua conta Vai começar a... Limpar não Mas ele vai começar A comprar várias coisas Com o teu cartão Entendeu? Já aconteceu casos Cara Não com o hacker Tá ligado? Mas assim Com pessoas Familiares meus Que compraram Caralho Que susto Que compraram fogão Mano Geladeira E quando foi ver Mano O cartão clonado Caraca Meu cartão foi clonado Que... E aí você vai ver Como é que tu comprou Ah Qual foi tua última compra Ah Comprei Um fogão Na loja Do Zezinho Das couves Ali ó Da esquina Seu cartão foi clonado Cara Você pode ter Um prejuízo Muito grande Porque ele Beneficia Um videogame Brother Que se você morrer Tu pode voltar De novo Tá ligado? Cara É surreal O pensamento Dessas pessoas Assim Tem muitos jogos Que não vão A frente Mano Porque Tem hack Brother Eu jogava Um jogo Eu comecei No Youtube Pra quem não sabe Eu tenho um canal De 115 mil inscritos Que eu abandonei O canal Porque eu tive Vários problemas Nele Tá certo? E eu resolvi Fazer esse canal Novo aqui Depois de 4 anos Voltei A gravar vídeo Né? E... Aqui então Estou Né? Tentando Novamente Criar um novo Canal do zero Então Eu jogava um jogo Chamado Infestation Um jogo Era magnífico Era lindo De sobrevivência Zumbi Tinha um pvp Muito louco Tá ligado? Foi no hype Do jogo De sobrevivência Jogava esse game O jogo acabou Por causa de hacker Mano O jogo acabou Simplesmente Foi evaporado Por causa de hacker Um cara Desenvolveu Um hacker Foda Que o hacker Fazia tudo O cara voava O cara passava Pela parede O cara se teletransportava O cara multiplicava Armas Itens Tá ligado? O cara fez um hacker Desse Uma única pessoa Fez isso Acabou com o jogo Aí um ano depois O cara criou Um jogo Simulado Ele pegou Toda a engine do jogo É a mesma coisa aqui Eu detonar O 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 Porque é uma empresa gigantesca. Mas um cara mal intencionado pode fazer um hacker, mano. Pode minar o jogo. Eu, particularmente, não gosto de jogar com pessoas que têm hacker. Nem amigos meus, mano. Tá ligado? Eu já tive amigos que usaram hacker em outros jogos que eu fiquei puto. Porque, porra, mano. O objetivo do videogame é você brincar, mano. Se divertir, tá ligado? Não é você querer ganhar vantagem em cima dos outros. Então, isso, assim, muitos jogos legais, eles se perdem no meio do caminho. No meio de um processo. Não é porque o jogo é ruim, mano. É porque tem pessoas que prejudicam o game. E, cara, não existe forma mais prejudicial do que você se ferrar, né? É... Ferrar o game usando hacker, mano. Burlando o jogo. Todo investimento, toda estrutura que o jogo tem. Você acaba perdendo isso, né? Você acaba minando a empresa. Porque, cara, é um efeito cascata. Você tem hacker. Você estraga o jogo. Pessoas param de jogar o jogo. Automaticamente, pessoas que iriam gastar dinheiro nesse jogo. Com isso, a empresa perde dinheiro. Consequentemente, a empresa tem menos dinheiro pra investir em funcionários, em sistemas de computador, de servidores. Então, o jogo cai, mano. O jogo acaba. Então, o cara que joga com hacker hoje. Qualquer tipo de jogo. Em especial, o pub. Ele tá acabando com o jogo. O jogo não vai acabar amanhã. Mas, vai se instalar. Isso dentro da empresa. E, o jogo vai começar a ser cada vez menos jogado. E, daqui a 3 anos, 4 anos, ou menos que isso, o jogo acaba. E, as pessoas reclamam. Nossa, o jogo acabou. Que merda. Mas, cara. Porra. Quem acaba com o próprio jogo, são os jogadores. Eu não vou colocar 50%, mas 90% dos jogos que acabam. É pelos jogadores. É pelos players. Porque os caras têm uma proposta incrível nesse jogo. Ou em outros. E o jogo acaba sendo falido. Tá ligado? Então, existe esse meu ponto de vista que me incomoda bastante. Por isso que eu abomino, mano. Qualquer tipo de programa ilícito pra jogar. Qualquer tipo de jogo. Tá certo? Não gosto disso. Tenho pena de quem usa essa porcaria. Tá ligado? Eu tenho muitas pessoas que pedem pra fazer vídeos. Pra tentar corrigir anti-cheater. Que barra pessoas que não tem nenhum programa ilícito no computador. Porque o anti-cheater daqui pega. O anti-cheater desse jogo não é bom. Eu, na minha opinião. Na minha humilde opinião. De 18 anos. De 18 anos. Não. De 28 anos de videogame que eu tenho. Eu tenho isso de vida. Jogo desde as minhas. Sei lá. Das minhas fraldas. Quando eu tinha fraldas. Eu jogava videogame. Né? Depois que começou a ficar. Os jogos online. É... Em 2000. Né? Começaram a ser criados os anti-hack. Eu tenho experiência de 18 anos. Praticamente em jogo online. E esse hacker aqui não é um hacker bom, mano. É um hacker normal. Um anti-hacker normal. Um anti-cheater normal. Ele tem que melhorar muito. Mas nenhum anti-hacker vai ser infalível. Então o cara vai melhorar esse anti-hacker aqui. O filha da puta que faz o hacker. Vai mudar e vai conseguir burlar esse sistema. Aí eles... A empresa muda de novo. Os caras fazem de novo. É sempre assim, mano. Então o mal... Não tá em quem compra e quem faz o hacker. Essas pessoas são... Coitados. São escórias. Tem que ter pena dessa gente. Mas você que tá aí... Não pode usar essa merda, mano. Porque ninguém ia fazer hacker. Eu não ia... Se eu fizesse hacker. Eu não iria parar o meu tempo fazendo hacker. Se eu não tivesse mercado. Pra que eu... Pra que eu pudesse vender. Tá ligado? Eu só vou fazer, mano. Se eu fizesse, né? Se tem alguém pra comprar. Se não tiver alguém pra comprar. Eu vou perder meu tempo. Tá ligado? Quando as pessoas insistem em sempre... Tá querendo ganhar vantagem em cima dos outros. Eu espero que isso não aconteça. Mas... Se por um acaso... Não quero que isso aconteça. Não, não mesmo. Mas se o jogo cair de produção. De desempenho. Por falta de jogadores. Tá um excelente motivo aí, cara. Hacker. Beleza? O jogo é leve. É um jogo muito bom de se jogar. Tem um futuro muito bom. Mas... A gente espera aí que os hackers não dominem esse jogo. Eu já tive contatos com players aqui. Que eram muito estranhos. Uns sprays pela parede muito louco. Tá ligado? Então... Assim... Eu não gravei. Porque eu jogo muito isso aqui sem gravar. Meu Deus. Sem gravar. Mas eu já bati de frente com um vagabundo aqui. Estranho. Tá ligado? Eu não posso acusar. Porque eu não tava gravando. Eu não vi o jogo. Mas é muito tiro. Muito spray. Muito bom, mano. Ver pela parede. Saber onde que eu tô indo. Tá ligado? Eu andando assim, ó. Tô parado. O maluco entrava me mirando e me acertando. Tá ligado? Então... Vamos torcer, mano. Se vocês tiveram opiniões aí... É... Ao meu favor. Vocês colocam nos comentários. Se você discordar de mim, não tem problema. Discorde aí. Mas coloca nos comentários. Beleza? Ai. Tomei, 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 tomei. Ai, ai, ai. Caralho. Nossa. Outro tiro, mano. Mas é isso, moleque. Eu vou terminar com essa partidinha aqui. Ou eu vou acabar de morrer agora. Vamos ver. Ai, ai. Cara, não. Não consigo identificar o tiro. Estinalada. Estinelada. Estão comendo. Vou morrer pro gás. Não posso correr. Não posso parar. Posso parar. Posso parar. Não tô vendo esse cara, mano. Ih, vou morrer pro gás. Caralho, o maluco tá me dando muito tiro. Vou morrer. O maluco lá do inferno me matou. Tomar que ele morra pro gás. Entalado e morra de verdade. Mentira. Tamo junto, galera. Forte abraço aí. Fiquem bem. Até a próxima. Pensa e reflita, galera. Não usa essa porcaria desse hack. Beleza? Bebam bastante água e evitem drogas. Tamo junto. Valeu.